Fala, mano! Cês tão de boa? Aqui é o Marcondes e, manos, hoje tô aqui pra gravar um vídeo, cara, um pouquinho diferente, um pouquinho atrasado, eu diria. Mas, enfim, a skin do Halo aí, do Master Chief, saiu na loja tem um bom tempo já, e ele veio igual a skin do Kratos e a skin da Eloy. Ele tem ali o seu estilo exclusivo da nova geração de consoles, que é o Xbox Series S e o Series X. A Eloy e o Kratos eram o estilo do PlayStation 5. Eu consegui o da Eloy e o do Kratos tranquilamente, mas o do Master Chief eu não encontrava ninguém que tinha um desses novos Xbox. Eu encontrei um cara que disse que tinha, passei a conta pra ele, ele roubou meus V-Bucks, aí depois disso, mano, eu só desisti. Eu falei, cara, não vou conseguir, porque ninguém que eu conheço tem o Xbox e, mano, achar alguma pessoa, assim, aleatória é bem difícil. Aí, esses dias eu tava em live lá na Twitch e o Paulo, que tá sempre lá assistindo as lives, sempre interagindo no Twitter, ele falou pra mim, mano, eu tenho, o meu irmão tem o Xbox. Eu falei, nossa, cara, se você puder pegar pra mim o estilo, eu vou te agradecer demais, sério mesmo, porque eu já tinha desistido, como eu falei. Eu gostei muito do estilo, tava esperando muito pra pegar ele, procurando e tal, mas eu já tinha desistido. Aí, ele falou pra mim, quando o irmão dele fosse na casa dele, ele ia me avisar, ia falar pra ele levar o Xbox, e ele conseguiu pegar pra mim, cara. Ele pegou aí há uns dois ou três dias atrás e, mano, eu fiquei muito feliz. Eu acho o Master Chief no seu estilo padrão aqui bem sem graça, esse verde eu não curto, mas o preto fosco, cara, fica lindo demais. Sério mesmo, fica muito, muito lindo. Então, mano, muito obrigado por ter pego esse estilo pra mim. Paulo, eu fiquei muito feliz, eu tava esperando demais pra conseguir pegar esse estilo aqui, eu tava tentando bastante aí nos últimos dias. Então, valeu demais, mano, muito obrigado. Se não fosse o Paulo, eu não ia tá gravando esse vídeo aqui. Então, é isso daqui, cara, esse é o estilo, a skin e glider, nada dele recebe o estilo, a mochila, na verdade, só a skin recebe, o glider, mochila, nada recebe o estilo. Enfim, a picareta que eu vou tá usando com ele são os Machado Zen aí do clube, só pra dar uma olhada como fica. Mas, essas daqui são as minhas sugestões. Caso o Machado Zen não fique legal, essa aqui, as facas de mergulho, é a melhor opção que você vai encontrar. Envelopamentos, coloquei aí o Bicho Papão, Preto Furtivo, Selo Sombra e o Gosma Preta. Não tem o que diferenciar com ele, acho que o melhor vai ser o Bicho Papão. Então, mano, é basicamente isso daqui. Antes da gente ir lá pro jogo, dar uma olhada bem rapidinho, vale lembrar, se você não apoia ninguém e for comprar qualquer coisa aí na loja de item, mano, até o item mais baratinho que você for comprar, considera usar meu código que você dá aquele apoio imenso pro canal, eu sempre digo, você me ajuda muito usando ele. E a cada 14 dias ele sai do seu jogo, se você quiser, precisa adicionar novamente. Então, mano, vamos lá dar uma olhada no estilo bem rapidão. E prontinho, mano, cheguem aqui, esse é o estilo preto fosco do Master Chief in Game. Como eu falei, cara, é um vídeo que já tá aí bem atrasado, acho que ninguém nem lembra mais, mas eu quero gravar porque eu fiquei muito feliz. Então é isso daqui. Obviamente, o estilo do Kratos e da Eloy tem muito mais detalhes, mas ele é ali, vou falar aqui entre aspas, um robô, ele tem uma armadura e tal, é um robô. Então não tem muito o que ter de detalhes nele. Eu achei esse preto muito mais bonito do que o verde, dessa forma que sim, eu vou usar ele. Extremamente discreto, tranquilo de se usar, não vai te atrapalhar em nada. Não vou me aprofundar em detalhes, movimentação nem nada do tipo, porque é exatamente a mesma coisa do Master Chief original e eu já mostrei lá no vídeo dele. A picareta, mano, como eu falei, a picareta em Machado Zen do clube fica bonitinha, cara. É uma picareta bem pequenininha, bem simples, então fica legal. Envelopamentos, tá aqui em primeiro lugar o bicho papão. Ficou muito bom na mão dele, dá pra usar tranquilamente, que ficou bem legal. Na 12, o do Supersônico, bem bonito também. Na Sub, tem aqui o do Renegado Sombra. Cara, eu acho que eu gostei até mais desse aqui, sério mesmo, porque ele tem dois tons de preto ali, então ficou bem legal. E na Sniper, coloquei o Gosma Preto. Esse aqui, mano, ele já é um preto um pouco mais escuro. Pra mim, o melhor foi o do Renegado Sombra. Então, cara, é basicamente isso daqui, não tem nem o que a gente enrolar. É um vídeo aí extremamente simples. Cadê o Artoguinho, cara? Vamos ver ele aqui com o Artoguinho. Deixa eu encontrar. Cadê? 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 Aqui o Artoguinho aqui. Pra quem quiser dar uma olhadinha aí. O Artoguinho é verde, então fica um pouquinho diferente. Mas, enfim, não tem muito mais o que mostrar. Cara, é um vídeo extremamente resumido e simples. Então, bora lá pros combos. Cadê? 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 Calma, calma, calma. Deixa eu encontrar. Aí, bora. E prontinho, mano. Cheguei aqui. Agora, bora pros combos. Os combos com ele, mano, só preto. Não tenho o que diferenciar. Só coisa aí na cor preta que vai ficar bem legal. Então, vamos lá. Esses daqui foram os itens que eu separei. Começando aí da série das sombras, eu coloquei o conjunto a jato sombrio. Que encaixou total, mano. Fica muito louco ele com essa jetpack nas costas. E qualquer outro item das sombras vai encaixar muito bem. Da DC, coloquei a capa do Batman Zero. Bem bonitinha, mas, mano, fica um pouco estranho. E da Marvel, as katanas, o Deadpool. Escudo do Cavaleiro Negro, pra quem curte, dá pra usar. O laço da ursinha, padrãozão, não pode faltar. Coloquei também a matéria escura do Voyager Sombrio. O medidor do Supersônico, bem interessante também. A mochila do John Wick, ok. Vai poluir sim seu jogo, mas dá pra você usar numa boa. As asas de sombras, mano. Fica legal, vai. É um preto um pouco mais escuro, mas fica legal. Catalizador do Oriente Corrupto, ótima opção. Coraçãozinho Sombrio aí, da Charlotte, mano. Muito lindo. Fica muito bonitinho. Não tem muito estilo da skin, mas enfim. A katana do Snake, bem bonita também. Coloquei a moda básica da Balenciaga. Não tem muito a ver, mas ok. É discreto, fica legal. O Orquestrador da Sloane tem um pouquinho de laranja, mas, mano, a viseira dele aqui é dourada. Então, acho que encaixou tranquilo e é outro estilo de mochila que dá um destaque bem legal pra ele. O raio da Explosão do Renegado Sombra tem que ser no seu estilo sombra. Coloquei também aí o Skate, no seu estilo preto padrão. A raia, mano, bonitinha. Acho que combina bastante com o tema da skin. A equipamento elegante do Centurião, também bem legal. E, por último, aí a unidade de resposta furtiva do Reflexo Furtivo. Então, é isso daqui. A mochila que eu mais gostei foi aí o Conjunto a Jato Sombrio. E tem aqui também a mochilinha dele, pra quem quiser dar uma olhada. Como eu falei, não ganha estilo, por isso eu nem mencionei ela. Então, mano, é isso daqui. Vamos lá pro lobby finalizar o vídeo. E prontinho, mano. Já tá aqui no lobby. Agora eu vou falar pra vocês o que eu achei. Cara, como eu disse, o Master Chief, na minha opinião, no seu estilo padrão, não é legal. Não acho que vale a pena. A não ser que você seja fã, você goste dele. Mas, tirando esse ponto, na minha opinião, não vale a pena. Esse outro estilo aqui, ele continua extremamente simples, igual o primeiro. Mas, eu acho essa cor de armadura muito mais bonita do que aquele verde. Então, se você pode pegar o estilo preto, se você tem um dos novos Xbox, aí é só você logar nele com a sua conta. Tendo a skin, você já ganha o estilo. Se você comprar a skin por ele, você já ganha o estilo também. Então, se você pode pegar esse estilo preto, aí sim vale a pena. Eu acho muito mais bonito do que o outro. Se você só tem condições de pegar o estilo verde, aí eu já acho que a skin é muito cara pro que ela oferece. Então, cara, é isso daqui. Mais uma vez, valeu demais, Paulo. Eu gostei muito desse estilo. Muito obrigado por ter resgatado aí pra mim. E tamo junto, mano. Ele tá sempre nas lives, sempre interagindo no Twitter. Ele é muito brabo. Então, cara, é isso daqui. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like. Se não for inscrito no canal, se inscreve pra eu dar aquela ajuda. E por último, se você for comprar aí o seu Master Chief um dia que ele vier pra loja, ou qualquer outra coisa aí que tiver na loja, considera usar meu código, o código Marcontes. Como eu sempre digo, você dá aquele apoio gigantesco, imenso pro canal. E é isso, mano. Até o próximo vídeo. E... Tamo junto. Tamo junto.